Olá, sobreviventes do Apocalipse! Estamos em mais um vídeo de Fallout 76 VR e no vídeo de hoje eu trago para vocês em primeira mão aí as novas recompensas da temporada da Valtech, ok? Então, a temporada confirmada aí em Valtech, né? A Better Life Underground, melhor, uma vida melhor no subterrâneo, né? E aqui a Bethesda já postou todas as recompensas com seu devido nível e etc, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui sem mais demoras, beleza? Funciona da mesma forma, ok? As recompensas e tudo mais, subir de nível e de score, nada foi modificado. Temporada 8, temporada da Valtech, beleza? Vamos lá! Nível 2, ícone de jogador, isso aqui já é padrão, né? Eles sempre dão o ícone da temporada aí no primeiro item. Nível 3, cachorra de suprimento da Valtech, algumas sucatas, 5 Steam Packs Super e 10 Steam Packs Super no nível 4, o que é terrível, porque eles continuam colocando isso, que tristeza. Bicicleta egométrica, quem jogou a DLC do Refúgio aí do Fallout 4 lembra dessa bicicleta aqui, muito legal, eu adoro essas... Quando eles acrescentam essas coisas da Valtech pra camping, acredito que é possível que isso aqui aumente aí, sei lá, algum status ou não, né? Aqui a gente não tem ainda essa informação. Pintura de madeira dos estados livres no nível 6, o que significa que provavelmente vai vir uma pintura de estados deles pra todas as armaduras do jogo, né? Eles geralmente fazem o Power Armor ou a armadura. Esses últimos dias, esses últimos... Os de última temporada, né? Tinha sido apenas armadura, Power Armor, né? E agora voltou a armaduras, muito bom. Marmita, 3 marmitas, sempre bom. Cama de solteiro da Valtech, itens de camp é muito bom, nível 8. No nível 9, módulos lendários. No nível 10, átomos, tá bom? Show de bola. No nível 11, 500 tampas, 500 tampas é pouco, sempre pode botar mil pra cima. No nível 12, macacão robico, beleza? Macacão da empresa aí de robótica do Fallout. Nível 13, caixote de suprimento da Valtech, nível 3, vem mais recompensas de sucata. Você desmancha na bancada e dropa bastante sucata esse caixote, tá? Mobile de flutuador roxo, a gente já tinha visto esse item. Mobile de flutuador é um item de camp, né? Pra colocar, inclusive tava em venda um dia desse, tinha um bem parecido, tá? Pacote de cartão de vantagem, sempre bom. Fogos de artifício com rastro. No nível 16, nível 17, marmita. Ok, bem-vindo. Nível 18, pintura de armadura de couro dos estados livres. Olha, eu particularmente achei isso aqui muito estranho. Ficou, sei lá, num estilo muito armadura. Ficou muito armadura medieval, né? Umas cores assim, sei lá, ficou estranho aqui essa pintura, né? Módulo lendário 3, sempre bem-vindo. Nível 20, 150 átomos, como de praxe. Beleza, nível 21 mil tampas, tá bom. Um bom valor já. Pintura de armadura potente, T45 amarela. Ok. Eles, além de pinturas de armadura, também vão dar de Power Armor. Isso é interessante. Bem legal, bem legal. Kit de reparo, ok. Podia ser mais itens. Ícone de jogador de bebê assustador. É realmente assustador como eles continuam colocando esses ícones horrorosos. Mas beleza. Aliado Sam, novo aliado. Vamos ver qual é o desse aliado. Se você precisa de ajudante ou músico, o Sam é o cara. Vixe, outro músico. Vai ficar tocando aquela música até você encher o saco e tirar ele do camp. 26. Nível 26, pacote de vantagem. Sempre bom. Cartão de acesso nuclear. 27 para aquela galera que não quer farmar. É perfeito. Nível 28, pintura de armadura de metal dos estados livres. Ok. Essa aqui já ficou, acho que, mais ou menos adequada. Essas pinturas parecem que estão todas destruídas. Todas acabadas, essa pintura. Mas beleza. 100 títulos lendários. Sempre bem-vindo. 150 átomos também no nível 30. Show de bola. 100 barras de ouro. Eu repito. 100 barras de ouro. Eu não compro nada. Absolutamente nada. Bethesda tem que aumentar essa quantidade de barras de ouro, hein? Pintura de armadura potente. Tem 51 amarela. É... Cada um tem seus gostos. Pode ter gente que gostou. Pode ter gente que não gostou. Eu, particularmente, achei mais ou menos. Não achei essas coisas todas. Parece um abelhão. É um abelhão essa aqui. Kit de desmanche no nível 33. No nível 34, moldura floral. Legal. Pacote de cartão de vantagem no nível 35. Caixa de correspondência de galo. O que é que significa caixa de correspondência? Será que vai ser um item que a gente vai interagir e vai ter alguma mecânica com ele? Será? Vamos esperar que sim, mas provavelmente não, né? Nível 37, coragem líquida. Uma coragem líquida só. Puts, tristeza, hein? Nível 38, pintura de armadura de robô dos estados livres. Nossa, eu não sei o que dizer disso aqui. Beleza. Nível 39, módulos lendários. Bastante interessante, já que vai ter algumas armas novas. Módulos lendários são bastante aceitos pra gente farmar. 150 átomos no nível 40. Nível 41 mil tampas. Ok, muito bom. Pintura de armadura. Potente T60 amarela. Não tem muito o que se comentar. Kit de reparo nível... Com os três kits de reparo. Ok, podia ser um pouco mais. Ícone de hacker especialista. Desvende o código. Pacote de cartão de vantagem no nível 45. Também muito bom. Nível 46. Conjunto de mainframe modular preto, tá? Eles já tinham vendido na loja atômica. O vermelho e também o azulzinho, né? Um azul esverdeado. E agora o preto, né? Me arrependi. Devia ter esperado essa temporada aqui. Se eu soubesse, não tinha gastado átomos com o conjunto aí de mainframe. Módulo lendário no nível 47 da temporada. 48. Pintura de combate dos Estados Livres. Aqui já começa a ter algumas pinturas que vocês provavelmente vão ver as pessoas usando. Porque a armadura de combate, a armadura do serviço secreto, são as que a galera usa mais, né? Aquelas outras de madeira, de couro e tal. Dificilmente você vai ver alguém muito menos aí com essa skin. 150 átomos no nível 49. E estação farmacêutica. Você lembra que a gente viu esse ser aqui? Esse skin totalmente bem trabalhado. Completamente trabalhado, hein? Muito bom, muito bom. Tem que falar mal, mas também tem que falar bem, né? Tem que criticar e tem que falar bem também. Muito bom. Achei interessante a estação farmacêutica aí com a skin totalmente diferenciada. Nível 51, 150 átomos. Nível 52 e 2.500 tampas. Tá bom, muito bom. Intensificador de carga no nível 53. É bom, né? A gente sempre fica pesado. Pintura de armadura potente de escavador amarela. Ok. Pacote de cartão de vantagem no nível 55. Fundações e pisos de carpete azul. No nível 56. Sempre bom. Piso diferente, né? Azul agora. Marmita no nível 57. Pintura de armadura de marine. 12 estados livres no nível 58. Beleza. Nível 59, módulo lendário. 5 módulos lendários desta vez. Muito bom. Nível 60, 150 átomos. Até agora, nada demais. São algumas pinturas novas, né? Pra roupa. Provavelmente eu não irei usar, mas é sempre bom uma pintura nova. 100 barras de ouro. Ok. Nível 62, enfeite de sobrevivente do refúgio. Legal. Do Vault Wonder, né? Kit de desmanche. Isso aqui, por mim, desmanchava esse kit de desmanche aqui. Sumia da minha cara esse negócio horroroso aqui. Nunca uso. Nível 64, pintura de armadura Potent X01 amarela. Ok. Tá parecendo um passarinho, né? Essa pintura aqui deixou a arma com passarinho. Já tinha a cara de passarinho. Agora tá igual. Pacote de cartão de vantagem, nível 65. Pintura para fuzil ferroviário. Bethesda é muito bonita. Bethesda pega a arma, conserta a arma, né? Nerfa um pouco a arma e depois te dá uma pintura. Muito bom. Mas aí é uma pintura de fuzil ferroviário. Agora não tinha nenhuma, que eu me lembre. Eu acho que não tinha nenhuma. Mas agora... Agora tem. Beleza? Pintura aí de fuzil ferroviário, igual a gente tinha visto nos vídeos anteriores, falando de algumas recompensas vazadas. Bem legal essa adição aqui. Com certeza eu vou utilizar. Intensificador de carga nível 3. Ok. Lust de prata elaborado. Muito bom esses itens de camp. Eu gosto. Dá pra você colocar aí numa mansão. Show de bola. 250 títulos lendários. É um bom valor. No nível 69. No nível 70, 150 átomos. Beleza. 250 barras de ouro já tá um pouco melhor. No nível 71. No nível 72, conjunto de sofá modulares creme. Creme é coisinha diferenciada. Achei legal, tá? Conjunto aí de sofás. Mais de um item, um pacotinho de itens. Que coisa bonita. Muito bom. Kit de reparo 6. Ok, né? Ok. Pose de cientista. Que a gente já tinha visto que íamos receber essa pose de cientista. Interessante. Pacote de cartão de vantagem é sempre bem-vindo. Pra gente ter mais cards. Pintura de armadura potente Hellcat da Valtech. Essa aqui é a primeira pintura especificamente para a Hellcat, tá? Existem outras pinturas que aplicam-se na Hellcat, ok? Geralmente as da loja atômica. Mas essa aqui é a primeira que é especificamente para a Hellcat, ok? Então pintura de armadura potente da Valtech pra Hellcat. Mamita 3. Estação de collectron de prata. Ok. A gente já ganhou estação de collectron de ouro. E agora a estação de collectron de prata, tá? Os dois estações de collectron de graça pra você farmar o minério, tá? Se funcionar do mesmo jeito que a estação de collectron de ouro, ele vai farmar bastante do minério de prata, né? A estação de collectron farma o minério de prata. A estação de collectron de ouro farma o minério de ouro. Bem legal, tá? Porque o farm desses materiais não é tão fácil. Bem legal. Módulo lendário 5, muito bem-vindo. Nível 80, 150 átomos. Muito bom. 2.500 tampas no nível 81. No nível 82, cortinas amarelas. É. É. Aquele negócio, né? Ok. Cartão de acesso nuclear, aliás. No nível 83. No nível 84, Vault Girl com mão extra. Ok, né? Aqueles ícones de qualidade duvidosa. Pacote de cartões de vantagem é sempre bem-vindo. Tem aqui no nível 85. No nível 86, pintura de metralhadora da Vaultec. Então, pintura aí pra T. Pra .50, achei que ia vir como uma coisa da loja atômica. Mas não. Veio aí na temporada. Legal. Pinturas pra... Skins pra arma. Muito bem-vindo. Eu agradeço. Eu sempre gosto dessas pinturas. E aí, vocês gostam? Também coloquem aí nos comentários. Pintura aí de metralhadora da Vaultec. Bem dourada aí. Com os desenhos, os símbolos. É... Em azul. Ok. Ok. Gostei. Vamos nessa. Marmita. 9 marmitas no nível 87. No nível 88, uma campainha. Boa. Tinha uma campainha já no jogo. Mas a campainha era... É... De um pacote aí assombrado e tudo mais. Agora uma campainha... Acho que decente aqui... Pra colocar na porta de camp, né? 250 títulos lendários no nível 89. E no nível 90, como de praia, 150 átomos. Beleza. Vamos correndo aqui que eu não quero deixar o vídeo muito longo. No nível 91, 250 barras de ouro. Ok. Mochila de viajante antissocial. Uma skin pra mochila. Bem legalzinha. Bem legalzinha. Ok. Gostei dessa skin. Caneca do Refúgio 76. Como, né? Ele sempre bota aí uma canequinha. Adiciona sempre uma caneca cada season agora. Hora da janta. De onde veio esse bife? Acredito que isso aqui seja um ícone, né? Imagino que seja um ícone de jogador. Não tá explícito aqui ser um ícone de jogador, tá? Posso estar errado. Mas acredito que seja isso. Moeda de vantagem. 50 moedas de vantagem. Sempre bem. Eles sempre colocam isso aqui. Ajuda bastante pra quem quer completar a build. Acessório viajante antissocial. Né? Refúgio. É basicamente a máscara, né? Um acessório, um capuz. Com óculos. Legal. E aqui é o traje, né? O traje de viajante antissocial no nível 98. E no nível 96, o acessório mesmo. A parte de cabeça, né? O head ear. E no nível 97, caixa de correspondência tunada. Adicione um pouco de estilo vintage em seu camp com esta caixa de correspondência tunada. Beleza. E no nível 99, módulos lendários. Ok. Muito bom. Módulos lendários e scripts sempre são bem-vindos aí pra formar bastante. Ok? E no nível 100, kit dos protetores. Olha, isso aqui pode ser um sinal, hein? Isso aqui pode ser um sinal pra futuras atualizações, hein? Fica de olho. Kit dos protetores no nível 100, junto com o tabuleiro, né? Do... Do... Da season, da temporada. Tiro ao alvo é o ícone final. E mais 500 átomos que ele sempre inclui nesse pacote. Beleza? Beleza. Ok, Bethesda. É... E aí, o que é que vocês acharam dessa temporada aí? Eu, particularmente, eu tô vendo pela primeira vez junto aqui com vocês. Eu achei ela mediana, tá? Eu acho que já teve algumas melhores. Mas teve bastante adição aqui que eu achei interessante, né? Gostei bastante dessa adição de pintura. Pra essas duas armas. Fuzil ferroviário e a ponto 50. São ótimas armas que você tá utilizando. Gostei bastante dessa estação farmacêutica aqui. Ficou bem trabalhada. É... Eu já vi ela com mais clareza aqui. Os ícones são pequenos, tá? Mas a gente já fez vídeo com isso. E eu gostei dessa bicicleta também. Curti. A skin de armadura, ela é bem-vinda, né? Mesmo que não vá utilizar. E eu acho... Eu percebi um fator aqui que eu gostaria de comentar com vocês. Não houve pintura. É... De... De... Pintura dessa... Desses estados livres, né? Que é uma facção do jogo. Pra... Simplesmente pras armaduras mais utilizadas do jogo. Que é a do serviço secreto. E a armadura... É... Do... Da imandade do aço, né? A armadura de reconhecimento da imandade. O que é que eles querem botando skin pra... A armadura que ninguém usa. A armadura de marina não é das melhores. A armadura de combate, ela é até mediana. Mas é pra iniciante... E de... De... É... De metal... De... De robô. Dificilmente você vê alguém utilizando... Que não seja bem iniciante mesmo. E de couro difícil. Muito difícil usar de couro e de madeira. Então, achei que devia ter colocado também pras armaduras mais fortes do jogo, hein? Sentir falta. Pelo menos teve essa skin de Hellcad. Que convenhamos estar também boa, tá? Então foi essas as críticas que eu acho que eu tive. Eu gosto bastante desse skin de camp. E dar uma... Uma sintonia legal aí pra temporada. Mas achei mediana. Achei que teve algumas coisas que podia ter melhorado, né? Então é isso, pessoal. Tá aí já. Essas são as recompensas da nova temporada. Eles já postaram aqui o calendário com... Com os eventos, né? Que acontecem aí... Cada mês pra março, pra abril, pra maio e junho. Tá? Então... É... Promoção de Minerva. Final de semana com mutação em dobro. Score. Os XP duplos provavelmente já estão aqui marcados. Final de semana com XP duplo marcado. Deixa eu ver. Só teve um dessa vez? É... Pelo visto só teve esse aqui. Só esse XP duplo aqui. Beleza. XP duplo só. É... Até que eles mudem, né? Caso eles acabem mudando até... Só em maio agora. Basicamente, perto do final da temporada. Beleza? Então... Legal. É... Vou deixar, obviamente, este link aqui. De todas as recompensas aí. Num comentário fixado. Pra vocês darem uma olhada por si mesmos, tá? É basicamente isso. O que é que vocês acharam dessa temporada? Comenta aí nos comentários. Coloca aí nos comentários. É... O que é que vocês acharam? O que é que podia ter tirado? O que é que podia ter colocado a mais? O que é que acharam bem legal? E tudo mais. Beleza? Então é isso, pessoal. Vamos finalizar o vídeo por aqui. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até agora. Vejo vocês nos próximos vídeos. Tamo junto e até... Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.